Boa tarde a todas e todos. Sou o professor Marco Antônio Souza Alves, da Diretoria de Articulações e Mobilizações Políticas do APUB. Iniciamos agora a edição de número 30 do programa Minuto APUB. Hoje faremos um breve balanço do movimento grevista da categoria docente da UFMG e também traremos informações sobre a etapa atual das negociações com o governo federal. Desde a última segunda-feira, dia 15 de abril, nós, professoras e professores da UFMG, estamos em greve. A deflagração do movimento atende a deliberação de nossa assembleia realizada no dia 11 de abril. Assim, o APUB se juntou ao movimento grevista das servidoras e servidores públicos federais que vem ocupando as universidades e os institutos federais de ensino. Em nível nacional, estamos em luta pela recomposição salarial e orçamentária, da mesma forma que pela reestruturação de nossas carreiras. A pauta contempla ainda a exigência de revogação das medidas contrárias ao setor público implementadas pelos governos Temer e Bolsonaro. Até o momento, das 63 universidades federais brasileiras, 51 universidades já estão em greve de acordo com o levantamento do portal G1. Já entre os institutos federais, as IFES, o número chega a 79 instituições. No entanto, a adesão ao movimento apresenta cenários diferentes em cada uma dessas instituições. Há casos em que a greve conta com a adesão dos servidores docentes e técnico-administrativos. Porém, também há casos em que apenas uma das categorias, professores ou tais, paralisaram suas atividades. Segundo o Comando Nacional de Greve, a paralisação docente atinge, neste momento, 27 instituições federais de ensino. Aqui, na universidade, estamos promovendo reuniões diárias do Comando de Greve docente da UFMG. Em paralelo, realizamos panfletagens e reuniões docentes nas mais diversas unidades acadêmicas da UFMG. Nesta semana, as nossas reuniões ocorreram no Instituto de Geosciências, na Faculdade de Direito, na Escola de Enfermagem e em outros lugares. E nós continuamos conversando com estudantes e com os colegas docentes. Ontem mesmo, estivemos na aulona na Fafiche UFMG, que teve como tema experiências de professores, técnicos e estudantes em contextos de greve na UFMG. A atividade foi promovida pelo Laboratório de Estudos sobre Trabalho, Cárcere e Direitos Humanos, o LAB-TRAB, e pelo Centro Acadêmico de Psicologia, o CAPSI, Gestão Reflorestar. Além disso, na última quarta-feira, dia 17 de abril, nós, da diretoria do APUB e do Comando de Greve docente da UFMG, nos reunimos com a reitoria da universidade. Em pauta, a discussão sobre assuntos fundamentais para o fortalecimento do movimento grevista da nossa categoria. Na ocasião, três ofícios elaborados pelo Comando de Greve docente da UFMG foram entregues à administração da instituição. Os documentos estão disponíveis no site do sindicato. No primeiro ofício, a categoria docente alerta para o fato de estarem ocorrendo por parte de algumas chefias e diretorias a tentativa de inibir a adesão das trabalhadoras e dos trabalhadores à greve. Além do que, também ocorreram tentativas de impedir a participação em atividades desse movimento. Nesse sentido, o documento registra o repúdio a tais práticas, além de exigir a aplicação das medidas cabíveis. Cabe lembrar que a greve é um direito legítimo da classe trabalhadora, assim como são legítimas as nossas reivindicações. Por isso mesmo, caso seja necessário, serão tomadas as devidas medidas administrativas e jurídicas. Já o segundo documento oficializa orientações iniciais sobre a manutenção de serviços essenciais durante a greve docente da UFMG. Atendendo à legislação específica sobre a deflagração de movimentos grevistas, o comando de greve discutiu os eixos que servirão de base para a definição de essencialidade nas atividades realizadas por servidores docentes na universidade. Estes serviços foram divididos, assim, em quatro eixos, ensino, pesquisa, extensão e gestão. Além disso, o tema está sendo submetido ao debate dos professores e professoras nas unidades acadêmicas. Assim, para a composição final do documento, o comando de greve ainda aguarda o retorno das unidades até o dia 25 de abril. Por fim, o terceiro ofício registra o pedido de suspensão do calendário acadêmico de 2024 ao longo do período grevista. Esta medida é apontada pelo comando de greve como sendo fundamental para assegurar o direito à livre manifestação da categoria, sem que ocorram pendências que prejudiquem ou até mesmo impeçam a adesão de docentes ao movimento. Neste documento, também há um apelo para que as professoras e os professores se informem sobre os aspectos legais do direito à greve através da cartilha elaborada pela assessoria jurídica do APURB. E além das discussões e das ações em nossa base, também levantamos as nossas bandeiras de luta na capital federal. Também no dia 17 de abril, estivemos presentes e atuantes na esplanada dos ministérios. Caravanas com representantes do setor público de todo o país protagonizaram a Marcha à Brasília. Essa foi uma ação da jornada de luta da categoria convocada pelo Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, FONASSEF. Vale lembrar que estamos às vésperas de uma nova etapa de negociação com o Poder Executivo. Por isso mesmo, a marcha ocorreu em meio a um momento fundamental da mobilização da categoria, em que grande parte dos professores e dos técnicos administrativos da rede de educação federal estão em greve. A comunidade acadêmica da UFMG somou forças às mobilizações com a presença docente, dos tais, dos estudantes. Além de sua atuação nos protestos, o APURB ainda apoiou financeiramente o transporte para o local do movimento discente da Universidade. Os técnicos administrativos da Universidade, que fazem parte da base do Sindifes, também somaram forças ao movimento. Além disso, o sindicato ocupou os tótens e outdoors do campus Pampulha e os tótens do campus Saúde, com peças que chamam a atenção para a greve docente na UFMG. E também afixamos faixas e cartazes nas unidades acadêmicas. Cada vez mais, devemos ocupar todos os espaços possíveis. Precisamos fazer com que o governo, os parlamentares, a comunidade acadêmica e toda a sociedade estejam a par de nossas reivindicações. O Estado não deve estar a serviço do mercado financeiro, mas do seu povo. E para melhorar a qualidade da prestação de serviço para a população, o poder público precisa começar pela valorização dos servidores e das servidoras. Continuamos em luta. E agora, vamos comentar os desdobramentos das negociações com o governo federal. Isso porque o funcionalismo público federal está próximo de uma nova etapa da negociação com o poder executivo. Hoje, estão acontecendo novas edições das mesas de negociação com os servidores da educação federal. Na parte da manhã, ocorreu a reunião com os tais da rede federal. E agora, a representação governista, agora a partir de duas horas, estará reunida com a bancada sindical que representa os servidores docentes. Nós temos aqui já uma atualização, que eu vou ler para vocês, do resultado dessa mesa de negociação que aconteceu agora pela manhã. Informações iniciais sobre a mesa de negociação específica e temporária. Relato agora dos técnicos. A proposta que o governo apresentou agora na mesa não foi aceita por nenhuma das entidades, até porque a proposta será analisada e discutida com a base antes de dar alguma resposta. A nova proposta prevê uma reposição de 22,97% nos salários. No entanto, essa nova proposta inclui os 9% que o governo concedeu ano passado e, com isso, a proposta prevê para 2024, 0%, permanece o 0%, para 2025, 9% e, para 2026, 3,5%, que, somado aos 9% do ano anterior, totalizaria, então, esses 22,97%. Ao fazer a proposta, o governo juntou a reestruturação da carreira e a recomposição salarial. Mais informações nós passaremos mais tarde. Essa notícia acabou de chegar. Enfim, e lembrando que hoje à tarde, às 14 horas, é a mesa de negociação específica com os docentes. Enquanto isso, os setores governistas buscam alternativas de negociação com a categoria. Na última terça-feira, dia 16 de abril, o ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que o governo pretende disponibilizar recursos para atender às demandas dos servidores docentes e técnico-administrativos das universidades e institutos federais. Até o momento, no entanto, ainda não foi informado o valor reservado e nem a maneira como esse valor será revertido em favor da categoria. Já o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o MGI, prometeu apresentar, na reunião desta sexta-feira, uma proposta específica para o setor da educação. E antes mesmo desses anúncios, o MGI já havia apresentado, no dia 10 de abril, uma proposta de acordo parcial que prevê o reajuste nos valores dos benefícios, auxílio alimentação, per capita de saúde complementar e assistência pré-escolar. Caso aprovada, a proposta entraria em vigor a partir de maio deste ano. De todo modo, ressalta-se que o governo mantém nessa proposta o reajuste zero para este ano. Desde a apresentação desse acordo parcial, o assunto vem sendo discutido pelas bases das entidades representativas dos servidores públicos federais. E o prazo dado pelo governo para que essas entidades manifestem os seus posicionamentos termina justamente hoje. O MGI também propôs a abertura de mais 60 mesas setoriais de negociação que se somariam àquelas que já estão em curso desde o ano passado. Contudo, o que vem sendo ventilado não agradou o conjunto da categoria. Cabe lembrar que as negociações das mesas específicas já existentes dos setores da educação pouco têm avançado. Dessa maneira, a decisão em subdividir ainda mais a discussão sobre as demandas das diferentes carreiras também não tem sido recebida com bons olhos. Além do que, experiências anteriores demonstraram na prática como as divisões enfraquecem a capacidade de pressão e negociação das entidades representativas junto ao governo federal. Com efeito, a mobilização da nossa categoria vem se intensificando. Isso pode ser observado no último dia 15 de abril com a deflagração em massa de movimentos grevistas em diversas universidades e institutos federais de ensino. E ao notar os esforços da atual gestão federal para atender as nossas demandas podemos perceber que a nossa luta já começa a gerar efeitos. Contudo, precisamos continuar atentos. O Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, FONACAT, denunciou o termo de compromisso da campanha salarial de 2024 apresentado pelo governo federal que continha uma medida para enfraquecer a mobilização dos trabalhadores. De acordo com o FONACAT, uma cláusula do termo previa a suspensão das negociações no caso de paralisações ou greves no serviço público. Inclusive, para acalmar os ânimos, o secretário de Relações do Trabalho, SRT, José Lopes Feijó, ligou pessoalmente para o presidente do FONACAT, ou de Neymarques, para confirmar a retirada dessa cláusula. Ainda assim, causa preocupação que esta medida tenha sequer sido considerada. A greve é o principal instrumento de luta da classe trabalhadora, sendo garantida na legislação trabalhista deste país e na Constituição Federal. Além do que, essa medida para conter a mobilização dos trabalhadores não condiz com a postura de um governo que tem se demonstrado aberto ao diálogo com os trabalhadores. Em toda a nossa história, as conquistas da classe trabalhadora sempre foram alcançadas através de muita luta. Na verdade, o próprio direito à greve é fruto da luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. Por isso mesmo, deve ser reconhecido e defendido. Diante desse cenário, observamos a força de nosso movimento grevista. Nós, professores e professoras da UFMG, seguimos em luta, em sintonia com o conjunto do funcionalismo público federal. Greve é um direito da classe trabalhadora. Estamos chegando ao fim de mais uma edição do nosso programa Minuto a Pub. Eu gostaria de reforçar o convite a todas e todos os colegas da Universidade a somarem forças conosco na greve docente da UFMG. A nossa luta é justa e necessária. E a greve é construída coletivamente, através da presença atuante de cada trabalhadora, de cada trabalhador que compõe nossa categoria. Para ter informações sobre a agenda de atividades e também para acompanhar a cobertura da greve, acessem as nossas redes sociais. No Instagram, no Facebook, no Twitter. Fiquem por dentro também do nosso site, de nosso informativo semanal, que é enviado por e-mail e pelas listas de transmissão do WhatsApp. Essa semana, ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima, professoras e professores da UFMG em greve. Muito obrigado.